Olha muito bem, nesse final de semana irá ocorrer aqui no município de Cacoal um dos encontros mais esperados do ano. Pode-se falar assim o maior encontro sertanejo do estado de Rondônia. É o Encontro Sertanejo Edição Racha de Viola. Eu estou aqui com o Fúria, organizador, furo expectativa total. Tá chegando a festa, é amanhã, né Fúria? Tá chegando a hora, com certeza já é um evento que tá na sua quinta edição. Então a gente tenta aprimorar e melhorar cada dia que se passa. A gente teve problemas com a chuva no ano passado e esse ano a gente vai fazer no lugar, no Espaço Lótus, que é uma das casas mais constituadas da região e com certeza vai ser um grande evento. A procura dos ingressos tá muito grande, o pessoal que ainda não adquiriu seus ingressos, adquira logo na Vita Suco. A gente tem o ingresso pista, a gente tem o ingresso pra área VIP também. A pessoa quer casar, alguma coisa, quer ficar num lugar mais separado um pouco, tem a área VIP com mesas, cadeiras, o bar exclusivo ali para a VIP, então tem pra todos os gostos e gostos. Agora, como que vai ser esse encontro com o sertanejo? São quatro duplas sertanejas, né? Isso, a gente escolhemos as melhores duplas aqui da região e entre elas tá aí o antigo Two Brothers, que hoje é Beto Henrique e Brother Neto. Então a gente vai fazer um racha dos dois irmãos, que vai ser um dos rachas mais esperados da noite. Hoje um tem uma banda aqui em Cacoal, que é o Beto Henrique, e o Brother Neto e Vilhena, que é uma das... a gente ligou lá, teve boas referências da banda deles lá. Então com certeza vai ser uma grande festa. E também o Marcos e Mário, que é um público mais universitário, e o Henrique e Renan, que dispensa comentário e hoje toca aí nas melhores casas noturnas do estado de Rondônia. Começa que horas a festa? Começa a partir das zero horas. É isso aí então, você tá convidado pra participar neste sábado, o Encontro Sertanejo, edição racha de viola. Com as imagens do João Batista, Diego Maia...